ZYA 250, TV em Tempo, Canal 10, emissora do Grupo Ramon Neves de Comunicação. Homens são presos suspeitos de triplo homicídio no Morro da Liberdade, zona sul da capital. Aeroportuários fazem manifestação contra a privatização da Infraero. Mais de 28 mil trabalhadores podem perder o abono salarial se não sacarem até o fim do mês. Justiça determina a recuperação da Santa Casa de Misericórdia e dá prazo de 10 dias para o governo iniciar as obras. Comissão de Infraestrutura do Senado discute em Brasília embargo das obras da BR-319. E ainda a Iranduba faz último treino antes do jogo contra o Flamengo na Arena da Amazônia. Vale vaga na semifinal do Brasileiro. O Jornal em Tempo desta terça-feira já está no ar. Boa noite. Quatro homens foram presos acusados de tráfico de drogas na zona leste da capital. E na zona sul também foram presos quatro homens, só que suspeitos de envolvimento em um triplo homicídio. O crime aconteceu em março deste ano no Morro da Liberdade. Eles também são suspeitos de envolvimento em outros crimes na zona sul. Ronen Machado, Rafael Acácio, Francinildo Maquiné e Altevi Rodrigues Siqueira são acusados de participar de um tiroteio no último domingo na Raiz. Chegamos à conclusão de que de fato houve esse racha dessa facção criminosa que atua aqui no nosso estado. Em função disso tem ocorrido uma disputa por território, mais especificamente entre o Igarapé do 40, Morro da Liberdade e Educandos. Do qual no Igarapé do 40 supostamente a pessoa que estaria à frente seria o Mano Caio. Todos eles foram presos em uma residência nas proximidades do Igarapé do 40, na Raiz, zona sul de Manaus. Ronen Marinho, que é conhecido como um dos braços fortes de Mano Caio, um dos principais traficantes da zona sul. Segundo a polícia, ele já participou como autor de dez homicídios. Ele já tem inclusive mandado vários mandatos de prisão. E esse é o braço direito que foi preso ontem nessa força conjunta que foi feita da Delegacia de Homicídios, juntamente com a ROCAM, onde realizamos todos os levantamentos de inteligência. Repassamos aos colegas e estamos trabalhando em conjunto desde o sábado, na verdade. E conseguimos prender aí o braço direito do Caio, que é o Ronei, que já participou de diversos homicídios somente esse ano. O grupo faz parte de uma facção criminosa que comanda o tráfico de drogas na capital. Segundo a polícia, as mortes se devem à disputa com grupos rivais por pontos de drogas na zona sul. Nós já estamos encadeando operações pontuais, através do comando especializado da Polícia Militar, através do CPE, principalmente da ROCAM e as outras unidades especializadas. E hoje nós iremos também já iniciar uma operação mais incisiva com as outras unidades da Polícia Militar. Com eles, foram apreendidos 3 quilos de maconha, além de uma pistola 765. Um adolescente de 14 anos foi apreendido e levado à delegacia do menor infrator. Os adultos foram autuados por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo. Ronei também foi indiciado pelos homicídios que teve participação. E no Novo Reino, na Zona Leste, Elivaldo Martins, o Chacal, Taglis da Cruz, Júnior da Silva, o Berg e Lucas Alves, o Pedra, foram presos na casa de Taglis. A polícia encontrou cerca de 800 gramas de drogas, entre maconha do tipo skunk, oxi e pasta base de cocaína. É um grupo que se instalou há pouco tempo, ali numa área muito conhecida, no Novo Reino, chamada Buraco da Célia. Esse grupo criminoso é comandado pelo Berg e tem como seus soldados o Chacal e o Taglis e o Lucas. O Berg é o responsável por trazer a entorpecente e os outros três são responsáveis pelas vindas dessas entorpecentes. Na delegacia, o grupo confessou que vendia droga no Buraco da Célia. A polícia apreendeu uma motocicleta possivelmente roubada e usada para cometer crimes na área. O grupo foi autuado por tráfico de drogas e associação para o tráfico e roubo qualificado. O Tribunal de Contas do Estado aprovou as contas do ex-governador José Melo de 2016, mas com algumas ressalvas que precisam ser ajustadas. A repórter Marquilze Pereira traz os detalhes. Isso mesmo, Marcela, as contas foram aprovadas por unanimidade aqui no Tribunal de Contas do Estado, ao todo seis votos, mas essa aprovação foi com algumas ressalvas, principalmente no que diz respeito aos gastos com incentivos fiscais dados às empresas, o que compromete um terço do orçamento, segundo o presidente do TCE. Então o que nós queremos saber? Quanto cada empresa está recebendo de incentivo fiscal e a quantidade de emprego que eles deixam para os amazonenses. Isso aí, volta a se dizer, não é favor. O amazonense, ao dar a renúncia fiscal, ele paga adiantado por isso. Segundo o Tribunal, a Petrobras recebeu 37 milhões de reais e deve 400 milhões ao governo. A Amazonas Energia recebeu 81 milhões e deve 1 bilhão de reais. O Estado do Amazonas paga para a Petrobras quase 80 milhões e a Petrobras deve para o Estado do Amazonas mais de 1 bilhão. Então, na minha opinião, na opinião do Tribunal de Contas, tem que ser feito pelo menos um encontro de contas. Como é que o Estado do Amazonas paga a Manaus Energia, a Eletrobras, se ele tem créditos a receber? Nós não podemos aceitar isso. Agora o parecer técnico é encaminhado para a Assembleia Legislativa para a votação. Marquilze Pereira para o Jornal em Tempo. Obrigada, Marquilze. E o prazo para sacar o abono salarial, o PIS, termina dia 30 deste mês. Só que mais de 28 mil pessoas ainda não tiraram o dinheiro aqui no Amazonas. Muita gente nem sabe que tem direito ao abono salarial. Dessa vez, o benefício é para quem trabalhou em 2015. Quem tem direito a receber é aquele trabalhador que, no ano de 2015, tenha trabalhado pelo menos 30 dias com carteira de trabalho assinada. O empregador dele tenha comunicado, através da RAIS, da Relação Anual de Informações Sociais ao Ministério do Trabalho, esse contrato de trabalho, que ele esteja escrito no PIS pelo menos há cinco anos e que ele tenha oferido como rendimento, como salário, no máximo dois salários mínimos por mês. Até agora, no Amazonas, 303 mil pessoas já sacaram o abono salarial e ainda faltam ser retirados mais de 27 milhões de reais do benefício. O abono salarial é o valor de um salário mínimo, 937 reais. E o prazo para sacar o dinheiro termina daqui a 10 dias. Esse dinheiro volta ao governo, que na verdade não fica com o governo, vai para o FAT, o Fundo de Amparo do Trabalhador. E é realmente perdido. A pessoa que não sacar, esses 28 mil e 700 pessoas aqui no Amazonas, que ainda não sacaram esse dinheiro, eu recomendo que não esqueçam, que procurem. Por quê? Vai perder o direito. A partir do dia 30 o governo não pagará mais. Amanda ainda não tem direito ao abono, mas se fosse receber o dinheiro, ela já sabe com o que iria gastar. Eu vou pagar o meu casamento agora, como a gente vai casar. Já te ajudaria bastante? Com certeza. É, esse dinheiro pode ajudar muita gente a sair do sufoco. Por isso, quem não sabe se tem direito a receber o PIS, deve entrar no site do Ministério do Trabalho e Emprego ou ir até uma agência da Caixa Econômica com o número do PIS e carteira de trabalho. Daqui a pouco, Justiça determina a reconstrução da Santa Casa de Misericórdia. E ainda, senadores discutem em Brasília o embargo das obras da BR-319. Voltamos já. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho